Na moral, se ligar pro DJ Guga, pode pá que ele vai atender, mas ele vai falar assim ó Amar, amei, gostar, gostei, mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais, era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais, era uma briga em cima da outra No lugar do meu pé fica atrás de mim, sei que ela quer dar, mas espera um pouquinho Aí é novinha, tu tem que entender que tem baraz, não é muito do que você Basta você esperar, que você vai ter uma miliga depois que eu tô ocupado Que tem uma cachorra aqui de quatro, eu vou lá no parra, caralho, quicando parra, caralho É o trem, é o trem, é o trem, o DJ Guga é o mais vagabundo que tem É o trem, é o trem O DJ Guga é o mais vagabundo que tem É o trem, 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 é Namorar você, se eu só fiquei contigo Na intenção, na intenção, na intenção, na intenção, na intenção de te for Mas como eu vou namorar você, se eu só fiquei contigo Na intenção de te for Não agar do meu pé fica atrás de mim Sei que ela quer dar, mas espera um pouquinho A relovinha do Nenê, Nenê, que tem parado Não é muito tempo que você, basta você esperar E você vai ter uma menina depois que eu tô ocupado Que tem uma cachorra aqui de quatro Devolvando o bar, caralho aqui do bar DJ Menor PR, é dia de bailão Levanta o guarda-chuva, que hoje é dia de embrazar, cachorro DJ Menor PR, mano Chama a fia, fia da puta DJ Menor PR, modelo a modelão DJ Menor PR, e tá na contenção E as novinha quica, descendo até o chão Ela senta, ela senta, ela senta, ela senta, ela senta com pressão Ela quica, ela quica, ela quica, ela quica, ela quica, ela quica, ela com pressão DJ Menor PR, e tá na contenção DJ Menor PR, e tá na contenção Embrazar, dançar, aspirante, copo na mão Embrazar, dançar, aspirante, copo na mão Embrazar, dançar, aspirante, copo na mão Baseado na mente, brisando nos mundão Menor PR, tocando e as checa batendo, 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 batendo no chão Embrazar, dançar, aspirante, copo na mão Embrazar, dançar, aspirante, copo na mão Baseado na mente, brisando nos mundão Menos te acadecer no vale do vermelhão É o set do DJ Guga, então prepara tchuka, bota a mão no joelhinho e vem Pinan, 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 pinan pinan, 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 pin TIGUETIGUETIGUETIGUETIGUETIGUETIGUETIGUETIGUETIGUETIGUETIGUETIGUETIGUETIGUETIGUETIGUETIGUETIGUETIGUETIGUETIGUETIGUETIGUETIGUETIGUETIGUETIGUETIGUETIGUETIGUETIGUETIGUETIGUETIGUETIGUETIGUETIGUETIGUETIGUETIGUETIGUETIGUETIGUETIGUETIGUETIGUETIGUETIGUETIGUETIGUETIGUETIGUETIGUETIGUETIGUETIGUETIGUETIGUETIGUETIGUETIGUETIGUETIGUETIGUETIGUETIGUETIGUETIGUETIGUETIGUETIGUETIGUETIGUET CREMIDÃO 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 E ela enxoca a ponte que é alex E ela enxoca a ponte que é alex E ela enxoca o ponte que é alex Aê, esse é o DJ Phil, tá? Não adianta e não tem como tu tentar Caramba, aê A partir desse momento é melhor você tomar de pirona Se não tomar, fica com dor de cabeça Aê, concorrência, pode surtar que essa é mais uma Mais uma do homem Essa é a explosão, DJ Phil Olha o cara aí Olha como é que ele tá Vai começar o aquecimento AJ, bem certo Música 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 Música